Galera, basicamente o título não é clickbait e realmente tá passando pela minha cabeça parar com o Block Me Go Bad War. Cara, de um tempo pra cá, eu não sei se vocês andam percebendo e tudo mais, vocês olham isso, mas o feedback do canal caiu muito, tanto com like, tanto com visualização. E eu não sei o porquê, tipo, sei lá. Basicamente de 3, 4 meses pra cá o canal despencou, caiu muito. E eu queria entender de vocês, cara, se vocês estão felizes com o conteúdo, se vocês querem que eu traga algo diferente, se sim, o quê. Essas semanas aí eu tentei postar Minecraft e também ninguém assistiu, tá ligado? E tipo, eu não tô entendendo. A galera chega no meu vídeo e comenta, cadê Minecraft? Eu vou lá e posto e não assiste. Ou o Block Me Go Bad Wars também, tipo, caiu muito o feedback, eu tô assim, totalmente desanimado, totalmente triste. E eu queria saber de vocês, cara, se vocês querem que continue o Block Me Go Bad Wars no canal, dá o like aí se sim. E acompanha os vídeos, velho, sai 3 vídeos por dia no meu canal, velho. 11 horas, 1 e meia, 4 horas. Então basicamente o vídeo é assim, mais desabafo com vocês, pra tentar entender vocês. O porquê que, sei lá, vocês vão estar assistindo meus vídeos, tá ligado? Tipo, basicamente eu não entendo, cara, não sei o que tá acontecendo. Como eu falei, de 4 meses pra cá, o meu canal, mano, sei lá, não sei o que aconteceu, caiu, a galera perdeu o interesse, literalmente. Então, mano, se você puder comentar o que você quer de novo no canal, e não vem comentar Minecraft, porque, velho, eu posto Minecraft às vezes e a galera nem assiste, tá ligado? Então, eu acho que, não sei, não sei, velho. Eu não sei se o problema sou eu, se é o YouTube, né, se o YouTube tá bugado, não tá mandando meus vídeos pra galera. Pode ser, pode ser o YouTube, né, óbvio, o YouTube é mais bugado que a nona. Mas é isso, cara, isso me desanima bastante, me deixa muito triste, tipo, de verdade mesmo, de, tipo, de produzir conteúdo, tá ligado? Que é o que eu mais amo fazer, galera, é gravar vídeo pra vocês e, tipo, o feedback tá horrível, velho, tá horrível. Tanto no Block Me Go, tanto no Minecraft. Eu tô pensando em parar, velho, literalmente, passar Block Me Go Bad Horse, tentar outras coisas, outros jogos, não sei. Tipo, não sei o que eu faço, se você tiver uma ideia de alguma coisa pra eu postar, como eu falei, comenta, dá um like aí, me ajuda, por favor. E é basicamente isso, cara, tipo, é um vídeo mais desabafo, desculpa mesmo se tá tendo esse tipo de vídeo, eu odeio fazer isso, eu odeio fazer título fim, ou acabou, ou coisa do tipo. Porque, basicamente, é sempre quando eu chego, assim, no limite mesmo, tá ligado? Então, eu tô meio que chegando nesse limite com o Block Me Go, né, tipo, não tá indo bem, não tá indo bem o feedback do Block Me Go. Então, é algo que tá me desanimando, assim, pra caramba, tá ligado? E é isso, cara, não sei mais o que vocês querem ver no canal, a galera começou a comentar Minecraft, aí eu fui lá, postei Minecraft, a galera não deu like, não apoiou, então, tipo, assim, eu não entendi nada, tá ligado? Tipo, eu falei, ué, a galera tá pedindo Minecraft e não tô assistindo o meu vídeo, cara, tipo, o que eu tô fazendo de errado, tá ligado? E, tipo, sei lá, eu não sei, velho, literalmente, eu não sei o que eu faço, não tenho, mas, assim, uma noção do que fazer, eu tô totalmente perdido e eu preciso muito de vocês, galera, muito mesmo, tá? Tipo, dá o like nos vídeos, cara, compartilha meus vídeos, ajuda eu aí, que é muito importante, fechou? Tipo, de verdade mesmo, mano, sério, se você tá vendo esse vídeo aqui, quer dar o like aí, cara, eu sempre falo isso, mas por incrível que pareça, tem gente que acha que youtuber ganha dinheiro com like, galera. Quando eu peço like, pessoal, não é por dinheiro não, mano, eu não ganho dinheiro por like. O like me motiva a estar trazendo mais conteúdo pra vocês, sabe? Então, basicamente, é isso, não é que eu tô ganhando dinheiro, pelo amor de Deus, cara, eu amo fazer o que eu faço, tipo, cara, é o meu maior orgulho isso aqui, tá ligado? É o meu canal do YouTube, basicamente, o meu canal, velho, a gente perdeu mil inscrições esses últimos tempos, tá ligado? O canal tá negativo, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô totalmente triste mesmo, tipo, eu tô arrasado, cara, tô, assim, sem conseguir dormir direito e coisa do tipo assim, Porque, realmente, eu não sei o que eu fiz de errado, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, o que tá acontecendo pra vocês não verem meus vídeos, tá ligado? Acabou a partida aqui, vamos pra outra. Começando a segunda partida e, cara, voltando ao assunto aqui, velho, eu não sei o que eu faço mais, galera. Tipo, basicamente, eu crio todo dia, três vídeos por dia, três temas diferentes no blog Makeup by George, às vezes agora no Minecraft. E, basicamente, tá o Minecraft, como eu falei pra vocês, não tá dando bom. Tipo, a galera me pede o Minecraft, eu trago o Minecraft e não dá bom. Eu tô trazendo conteúdo até que eu nem trazia no canal, né, conteúdo diferente de Minecraft quando eu trouxe aqui, né? E até Dead Wars do Minecraft a galera não apoiou. Então, cara, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se o YouTube me colocou em alguma lista, tipo, que não recomenda o meu canal, sei lá, eu começo a criar várias teorias na minha cabeça, tá ligado? E isso tá me ferrando muito pra dormir, tipo, pra pensar, pra produzir conteúdo. Então, desculpa esse vídeo, como eu falei, eu tô totalmente sem ideia do que fazer, eu tô desanimado pra caramba, tipo, cara, sei lá o que eu faço, velho. E, verdade, tudo que eu tô postando não tá dando view, e isso faz quatro meses, tipo, eu falei, ah, cara, vai ser uma fase ruim que vai passar, mas não tá passando, tá ligado? Não tá passando, vai fazer meio ano já isso, daqui a pouco já vai dar seis meses que o canal vem de uma fase ruim, e, cara, não melhora. O canal tá vendo super, super, super bem, galera, super bem, e do nada, basicamente, tudo piorou, velho, tipo, cara, tudo, velho, tipo, eu não tô brincando, velho, internalmente tudo mesmo. Então, eu fico bem chateado, obviamente, acho que qualquer youtuber ficaria, né, ah, pô, cara, o que eu fico mais triste é que, tipo assim, galera, eu tenho uma equipe pra pagar aqui no meu canal, né, tipo, eu tenho um funcionário, eu tenho um cara que faz a thumb, eu tenho um cara que pensa, que me ajuda também, tudo mais, as coisas. Tenho contas aqui em casa pra pagar também, né, mano, tenho uma vida, tá ligado? E o canal literalmente despencou, tipo, não sei o que fazer, e, cara, de verdade, eu tô bem desanimado, bem triste, desculpa esse vídeo, mas eu desabafo mesmo com vocês. Ah, espero que as coisas melhorem, tá? Espero que dê tudo certo pra mim, de verdade, mano, espero que, sei lá, daqui dois meses, três meses, eu abro esse vídeo aqui e as coisas estejam, tipo, muito melhor, né, porque, cara, de verdade, galera, tá difícil, mano, tá difícil mesmo pensar em conteúdo com o canal caindo, assim, tipo, você fica, meu Deus, o que que eu posso? Aí a galera comenta, posta Minecraft, aí você posta Minecraft e não dá view, aí você posta o bloc Mega Bad Horse também não dá view, aí você tá ligado, tipo, mano, não sei mesmo, cara, não sei mesmo, sei lá, eu tô totalmente perdido, totalmente perdido, galera, sério mesmo, tem um cara aqui, ó, você acha que eu não te, que eu não te senti, cara, eu sou zika, irmão, então, basicamente, cara, achei que era o cara do amarelo, tá bem diferente, né, azul pro amarelo, então é isso, galera, desculpa esse vídeo, né, peço desculpas novamente, tá, não tava querendo entrar nesse vídeo, nem ferrando, Eu realmente tava sem ideia pra vídeo, eu realmente tô triste, e foi o que me veio na mente agora, nesse momento, pra trazer pra vocês, tá ligado, então, peço muitas desculpas, ah, dá o like nesse vídeo aí, mano, pra tentar me animar, ah, eu ando assim, desanimado, véi, desanimado, desanimado e desanimado, cara, juro, véi, ah, sério, que eu coloquei o bloco de TNT e não consegui explodir o cara, legal, muito louco, né, obrigado, blocman igual você, muito zika, véi, bom, time aqui, beleza, Beleza, e win aqui de novo, cara, 5 kills, uma cama, obrigado a todo mundo que viu o vídeo, sério, galera, vocês são fenomenais, cara, como eu falei pra vocês, eu nem queria estar postando esse vídeo, né, tipo, tanto é que eu postei na comunidade esses dias aí, não sei se vocês me pararam, basicamente, eu perguntei, que conteúdo a galera quer ver aqui no canal, todo mundo comentou o bloco de miguel, bad stories e minecraft, só que daí, cara, eu trouxe minecraft, não deu, viu, continuei com o bloco de miguel, também não deu, viu, aí também teve uma época atrás, que eu voltei a postar GTRP, porque, mano, todo mundo no meu Instagram, inclusive, me segue no meu Instagram, é arroba senhor Pedro, me pediu GTRP, tá ligado, tipo, no YouTube, no Instagram, tudo mais, eu falei, Caraca, mano, será que se eu trazer GTRP, tipo, a galera vai voltar a assistir, tudo mais, não sei o que, será que é a minha salvação aqui, né, pra galera me notar, eu postei, tipo, velho, deu 5 mil acessos, tá ligado, tipo, gente, né, tipo, eu fiquei, tipo, meu Deus, mano, que que é isso, cara, fiquei assustado, de verdade, tipo, tanta gente que pediu, eu falei, nossa, vai bombar, tá ligado, falei, mano, vai punhar alto o bagulho, velho, pera de ver aqui, cara, tinha muita runa, Hum, 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 boa, beleza, matei mais um aqui, show de bola, se pá, vou morrer pro maluco aqui, ah, tá de sacanagem, ah, que jogo injusto, ó, mas é isso, cara, desculpa, galera, desculpa, 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 mas desculpa por estar fazendo esse vídeo, por esse desabafo, mas eu precisava conversar com vocês, eu precisava, eu preciso entender a mente de vocês, cara, o que vocês querem ver no canal, se eu trago o minecort no Davi, se eu trago o bloquinho no Davi, eu não sei mais o que é Davi no meu canal, tá ligado, e eu fico muito perdido e muito triste com isso, porque, cara, o canal, querendo ou não, eu amo muito fazer o que eu faço, só que também, ele é o meu trabalho, né, ele é o meu ganha-pão, eu pago contas com o meu canal do YouTube, então, basicamente, me preocupa eu estar perdido do que postar, porque, tipo, a galera não assiste, coisa do tipo assim, tá ligado, bom, a gente vem aqui, tenta fazer uma kill aqui, vamos ver que eu já quebrei, caraca, mano, ah, pelo menos eu matei o cara, tenho certeza, tenho certeza que eu matei o cara, matei, haha, porque eu deixei ele com muita pouca vida, ah, esse cara do Yellow aqui, ele só tá full diamante, cara, porque, tipo, sei lá, ele não é tão OP, não, vem aqui, boa, matamos, perfeito, ah, ele só tava full diamante, esse cara, tipo, só tava equipado, bem equipado mesmo, calma, a gente vem aqui, boa, beleza, calma, o problema é aqui, né, velho, tô sem nada pra tentar quebrar eles, peraí, caraca, velho, bora, só de um goldzinho aí, né, velho, seria, assim, essencial pra mim um goldzinho, mano, boa, ah, morri de novo, que caramba, velho, peraí, peraí, vamos que vamos, só falta quebrar o amarelo, velho, bora, vamos que vamos, a gente vai ganhar isso aqui, galera, a gente é bom demais da conta, falta só quebrar o amarelo, velho, bora, vamos que vamos, pelo menos agora eu já comprei o que precisava, que é machado e picareta, né, porque tava complicado quebrar camas, ah, Zuzão, que isso, velho, ô, velho, que isso, Zuzão, tá, boa, peraí, vem aqui, eu vou fazer o TNT e eu vou jogar na cara do Zuzão, boa, pô, achei que você ia recuperar meu HP, cara, não recuperou, toma, boa, também não recuperou, putz grila, velho, ah, não, não acredito, cara, não acredito, cara, tá, vamos logo, vamos ganhar isso aqui, falta, tipo, um vermelho e falta o time inteiro desse yellow, calma, deixa eu vir aqui, ó, boa, ó, duas, eu vou tentar pegar, tipo, mais uma, boa, e vou tentar explodir muito aquela base, velho, é tipo assim, muito, boa, peraí, boa, aqui, bora, vamos que vamos, vamos ganhar isso aqui, ai, meu Deus do céu, galera, calma, bora, ó lá, ó lá, ó lá, os caras do yellow agora tudo em choque, tudo preocupado, tudo preocupadinho, tudo preocupadinho, vai, aqui, vim aqui, boa, agora você não tem que se preocupar, agora você não tem que se preocupar mesmo, boa, nossa, eu também, né, que, meu Deus, ah, quase, tá, falta um yellow, um yellow pra gente ganhar essa partida, e falta também um vermelho, tá, bora, aqui, vamos vermelho, se Deus quiser, tá na ilha dele, vai, acho que não tá, não, cadê esse yellow que falta, aqui, ó, bora, galera, vamos ganhar isso aqui, velho, que partida engraçada, né, mano, você é louco, muito aleatório esse partido, tipo, esse cara começou a me dar trabalho do nada, velho, você é louco, mano, calma aí, me deu até uma entretida, boa, matei, fechou, o vermelho tá lá em cima, ó, será que é certa? Uh, derrubei, derrubei nada, caraca, tá, tudo bem, bora, vamos dropar isso aqui, vamos pegar isso aqui, ah, o vermelho agora vai ficar fugindo da gente, como sempre, né, galera, foge pra cá, meu Deus do céu, mano, deixa eu vir pra cá, ah, boa, beleza, ah, ok, tá, toma, Calma, derrubei, boa, calma, ah, tá sacanagem, não é possível, cara, ah, é só comigo isso, velho, boa, colou, amigão, valeu, velho, GG, valeu, galera, todo mundo querido, meu Deus do céu final, tamo junto, obrigado, dá um like, me apoia, Tô bem triste, mano.